Porque vale muito a pena, velho, você seguir o caminho correto Você não passar a perna em ninguém, você não puxar o tapete de ninguém Você não desejar mal pra ninguém, cara, e você fazer o seu trampo O seu trampo é a sua maior resposta pra qualquer coisa Corre atrás do seu, faz o seu, pega essa visão Vão ter várias pedras no caminho, mas segura a mão Corre atrás do seu, faz o seu, pega essa visão Sei que nada levo dessa vida, mas quero um milhão E isso vai ser fruto de trabalho, nem cansado eu falho E minha história tá aí pra...